Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cobra-me com sua mão Cuida do meu coração Me suporta em pisar Mesmo ferido Me ajude a passar Sim, ficaram mágoas em mim Mãe, dia do meu coração E aqueles que ao fim Que sofreram Peço o perdão Se eu voar meu corpo Na dor Me abriu o peso da flor Me desceram com a minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Meu destino Se lembrou o caminho Cuida de mim Um abraço Se lembrou o meu coração Agrar